Eu avalio como uma missão cumprida. Nós tínhamos por objetivo ter a sinalização de que haveria um acordo em relação à remissão dos incentivos fiscais. E uma vez que nós obtivemos esse acordo com o CONFAES, isso se traduz em uma tranquilidade para as empresas, para os investidores. O acordo envolveu também a imediata retomada das discussões relativas às medidas complementares que virão definitivamente por fim na guerra fiscal. Quais sejam a redução das alíquotas interestaduais, colocando o imposto de forma preponderantemente no destino e diminuindo a margem de possibilidade da concessão de benefícios fiscais. E a criação de dois fundos, o Fundo de Desenvolvimento Regional, que virá substituir esses benefícios ilegais como mecanismo de desenvolvimento no país. E a criação do Fundo de Compensação, que virá ressarcir os estados que terão perdas com a redução dessas alíquotas. Abre espaço para que nós possamos votar a questão das alíquotas interestaduais de ICMS, o Fundo de Desenvolvimento, o Fundo de Compensação. Votaremos ainda esta semana a questão do novo indexador da dívida pública e, portanto, estamos dando um passo importante para o fortalecimento do Pacto Federativo. Não tenho dúvida de que foi um passo que vai abrir espaço para que nós possamos finalmente consolidar a reforma tributária que é tão sonhada no país.